Pensa num boxinho, alguma coisinha, agora eu não quero pensar em nada. Eu não penso hoje nisso, eu parei parado mesmo, eu acho que eu parei na hora certa mesmo, porque essa última luta foi muito desgastante pra mim, muito desgastante, no nível de treinar, esparrem, perder peso, desidratar, coletiva, pesagem, não ganhava mais, foi pra mim um basta. Passei por isso também. Esgota, né? E por enquanto tudo de boa, meu foco hoje é minha saúde e meu business, que hoje eu curto as minhas coisas melhores, graças a Deus, eu me preparei pra isso, né? Mas, cara, hoje eu não penso em arte marcial, mas daqui uns dois, três meses, eu penso em fazer jiu-jitsu por lazer, mas não quero desgastar. Fiquei dois anos assim nessa vida, eu vou voltar, eu fiquei tão do saco cheio também, embora enche o saco, de tudo que ele falou, pesagem, não sei o que, é isso, aquilo ali, chama aqui, vai ali. É o cara que vai ficar tonto, nem treinar direito, porque ele tá preocupado com outras coisas. Então, a gente tá dizendo agora uma pausa, em vez de dizer me aposentei, que essa palavra eu sempre falo pra aqui, que me incomoda muito, me aposentei, não é legal. Então, eu acho que uma pausa, tu tá precisando, eu até falei isso aqui outro dia também, aqui também, que tu, o Glover, tá precisando de uma pausa. Daqui a pouquinho, daqui a um ano, de repente, até dois, não sei quanto tempo, pô, eu tô afim de lutar. Tô afim, por que não? Se os caras vão chegar pra ti, eu tenho um milhão de dólares aqui, porque, pô, não quero, eu quero entrar um pouquinho pra ganhar isso, entendeu? Por que não? Uma coisa que foi unânime, cara, pô, esse UFC que teve agora, acho que foi o UFC com mais lutadores assistindo, né? Eu nunca vi, cara, tava todo mundo lá assistindo, velho. Nos bastidores ali? Nos bastidores, eu acho que de todos é o que mais tinha, cara. Eu nem percebi, cara. Tinha muito, cara, muito mesmo. Tava focadinho, né? E eu, pô, lógico, trocava ideia com o outro e todos que eu perguntei responderam a mesma coisa, o Verdun, Rafa, aquele moleque que tá lá atrás da gente, agora esqueci o nome, a menina também. É, o Pantoja. Pô, e aí, cara, como é que é ver e não tá lá, tá mais confortável aqui? Todo mundo assim, tá louco? É horrível, eu queria tá lá dentro. O Rafa falou assim, cara, eu quero, tô louco pra ir embora, porque não dá, eu quero entrar lá. Claro, é foda. Tô a mesma coisa, quando perguntei pra gente, assim, pô, tá louco? Dá uma vontade, dá uma... Porque o pessoal tá ali, né? Tá naquela adrenalina. Então, caraca, o cara fica nervoso, mas o cara solta energia, né? E... Só que eu acho que talvez vai vir essa vontade de mim daqui um tempo, eu acho. É, claro. Porque, cara, eu cheguei no limite, cara. De tudo, Jogun. Eu passei por isso, eu tô dizendo que eu sei que tu vai passar por isso. Tu vai passar por essa fase, mas vai ser bom demais. Vai lá com as gurias, vai aproveitar com... O Jogun tem duas filhas também, então vai aproveitar bastante, muito mais. Claro, não é uma transição fácil, mas vai com o tempo vai ser bom. A gente se adapta, né? Uma coisa que me chamou a atenção, quando eu vi o Jogun depois da luta, eu fui lá falar com ele ali, ele tava na transição de ir no médico ali, tava... fazendo a revisão, eu cheguei ali pra ele e aí, Jogun, a primeira coisa que eu cheguei, ele falou, Verdun, tô cansado. Ele não falou mais nada, ele não falou assim, não é cansado. Eu entendi, porque eu já passei por isso, não é cansado da luta, ele é cansado de tudo. De tudo. E é normal, não tem problema de dizer, porque é uma coisa que acontece com o cara de tanto que faz anos e anos, o Jogun começou com 17 anos ou menos. É, profissional 20. Tá, mas assim, já eu lembro que eu ouvi um vídeo teu com 14 anos, 15, eu tava lutando já, numa salinha, era uma casa, e ali eles fizeram o campeonato, todo mundo ali, ele palagando na mão com os caras, imagina, com 14 anos, 15 anos, tava dando a mão de verdade, não era pouco, era, parecia profissional, me lembro, eu vi esse vídeo. Mas uma coisa legal, Verdun, que eu tenho aquela sensação que, de realização, sabe? Não, tá bom, falei na hora certa, agora, se eu paro dois anos antes, hoje eu ia dar assim, puta, cara, devia tentar um pouquinho mais, porque eu não tinha esse cansaço que eu tô agora, por exemplo, sabe? Porque eu falei pra todo mundo, cara, essa luta pra mim foi o baço, a minha última luta, a penúltima não. Nossa, eu cansei, foi estressante, mas a última foi um festivo bem desgraçante, sabe, cara, caraca, cara, o Trumpo riu, vai ter pesagem, caraca, pesagem, nossa, cocheio de imprensa, caraca, cara, tudo, o cara tava exausto já, sabe? E deve ir. Não, é igual o mestre, o mestre vai nas lutas, cara, ele não dorme mais no hotel depois da luta, pega o carro e vai embora. É, o mestre vai embora. Ele não fica mais. Las Vegas, a luta, ele pega o carro dele, acabou o evento, pega, vai embora pra Los Angeles. Não aguenta mais também. De carro, de carro. Ele vai embora. Ele não vai no avião mais. Ele não fica mais ali, ele vai embora, é uma viagem. O mestre, 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 o mestre levou todo mundo, imagina, pra ele também é desgastante. Imagina quantos bastidores, o mestre. Quantas passagens pro Japão tu tem? Quantas vezes tu foi, assim? Quantos passaportes tu usou? Cara, eu tava vendo, cara, acho que umas 22, 23, mais ou menos. É bastante, né, João? Porque eu ocupei o meu irmão algumas vezes, o Vanellay, lutei lá 12 vezes, então, se não me engano, eu fui umas 22, 23 vezes pro Japão. Imagina, imagina, 22 já é bastante, né? É, mas o senhor conheceu o Japão. O mestre, o Vanellay, é 100 vezes, o mestre acho que foi 80 vezes. Aham, loucura. O Rudimar, é coisa assim, ó, o mestre, na época da Waring, lembra da Waring? O mestre tinha, era diamante, era um milhão de milhas, não sei, era uma coisa absurda, que levava a família inteira e sobrava as milhas ainda. O todo mundo de primeira classe, ele me contando, né? E o Japão foi um momento especial. É corner, né? É corner, né? Ah, tem uma historinha, tem uma historinha da corner, né, do Japão, que uma vez que eu fui, que eu fui com o Mirko, vou contar rapidinho, né? Conta não, pode, essa história é boa, essa pode contar bem. Essa pode, eu não vou contar uma conta. Eu fui pro Japão com o Mirko, né, cara, amigo do Mirko, direto, cupincha do Mirko, né? Vou admitir, cupincha do Mirko, por um tempo, né? Por dois anos só de cupincha do Mirko. Aí a gente foi pro Japão, só que eu tava na Espanha, daí eu peguei, cheguei um dia antes, aí eu já tinha ido pro Japão uma vez, ou ia, e tinha lá, só que eu não bah, o inglês é zerinho, né? Hoje já tá bajado, mas na época era zero. Aí tava lá no meu visto, use it. Aí eu peguei, nem dei muita bola, assim, sabe? Aí o Igor Pokratz, lembra o braço direito do Mirko lá, o Igor Pokratz, lutador também, falou, Verdão, teu passaporte não vale mais. Aí eu falei, não, dá sim, não, chega lá, dá um jeito. Brasil style. É, jeitinho brasileiro, ele pegou assim, ah, é, Verdão, então tá, né? Vambora, porque eu cheguei num dia na Croácia, no outro dia a gente foi pro Japão, pra acompanhar o Mirko só, não é lutar, só pra acompanhar ele. Cheguei lá, todo mundo passou, passou, passou e eles... Ah, vem cá, vem cá, japonês, vem cá, vem cá, vem cá. Me chamaram no cantinho, na salinha, aí chamaram o tradutor, vou dar uma resumida, né? Aí chamou o cara que decide mesmo se tu passa ou não passa, daí o cara na minha frente, assim, ele fez um ringue, né? Eu falei, córner, né, córner, né? Do Mirko Krokop, ele, ah, Mirko Krokop, ele falou assim, ele tá rindo porque ele sabe o que você olha, ah, Mirko Krokop, né? Aí eu falei, é, Mirko Krokop. Daí ele, ah, só um pouquinho, daí ele pegou e fez um ringue, né? Fez a linha assim, aonde, né? Tu, aqui, né? Aí o tradutor, não é que tu tá aqui? O tradutor falava assim, eu falei, aqui, ó. Aqui, eu... No cantinho. Aí eu falei, córner, é córner, é córner, é córner. Mirko Krokop, ele, ah, córner. E eu falei, é córner, é córner. Mas dez mil vezes. E ele perguntou dez mil vezes, córner? E eu falei, córner? E ele, puta, daí quando viu, ele pegou o córner, né? Daí ele, ah, córner, né? Daí ele falou assim, ó, visto de trabalho, né? Aí eu vi que não ia dar, eu falei, eu fiz de trabalho? Eu falei, não, tu não entendeu. Meu Deus, VIP, eu falei assim, ó, Diogo, VIP, primeira fila. Ele, não, córner, né? Eu falei, filha da córner. Me mandou pra salinha, pra um hotel que eles têm, um hotel. Que é só pra isso, do aeroporto, só pra isso. Pra quem, como é que se fala? Deportado. Deportado. Me botaram, botaram um cara na frente da minha porta, tu não pode sair. Caraca. Tem que pagar 500 dólares. Foi uma, assim, ó, eu me senti tão mal, tu não tem noção. Paguei 500 dólares que eu não tinha. Mas sabe que ele, tu tira assim, meio, puta que pariu, quinhentão. Pô, botei quinhentão na mão dele. Dos caras ali, eu olhava no olho mágico, o cara assim, ó, não saía do lugar. Ele olhando pra frente, não tem sair. Não tem um lugar pra te comprar alguma coisa. Não tem, tu tá preso. Tá preso, assim, que eu digo de... Não pode sair. Não pode sair. No outro dia, os caras vêm, te levam, vai, a vergonha, até a porta do avião. Dois guardas contigo, todo mundo te olhando. Tu é o primeiro a entrar no voo e é o primeiro... Cachorreiro a executir. Não, não, não. Eu tava no... Acho que eu tava na chinelagem, tava na chinelagem. Puta, cabra. É bom, né, né? Tava na chinelagem. Tava na chinelagem porque era cupicha do Mirko, né? Mas e ferrou o Mirko, né? Não, não, não. Nada, nada. O Mirko passou lotado. O cara ficou sem um córner, né? É, fiquei... Porra, cara. E aí eu peguei, não, e ó, vergonha, velho. Que vergonha. Aí tu entra primeiro, meia horinha antes, assim, ó, meia horinha, tu fica sozinho no voo. Ninguém no voo. Dentro do voo, só tu. E eles pegam teu passaporte. Pega o passaportezinho, te segura o passaporte, dá para a almoça. Aí quando tu chega, eu fui pra Croácia, né? Eu morava na Croácia. Cheguei na Croácia, saí do avião, eles me deram o passaporte. Aí eu passei, bá, mas Deus é livre, né? Caraca. Autoestima... É córner, né? A autoestima ficou lá no... Imagina que ela chegando em casa e ela vai falar que é uma mulher. Não, horrível, velho. Pô, não, voltei, mas por quê? Não, não, eu morava na Croácia, nem tinha carinho de nada. Tá louco, na época eu era... Tá louco, velho. Foi córner... E essa historinha, ele fala... É córner, né? E eu falei, é córner, né? Não, VIP. Ele falou, não, é córner, né? Foi foda, foi sagaz aquele filho da puta. Que japonês, filho da puta.